Pessoal, olha só. Saudade, meu amor? Tomar um busão? Estamos aqui na mesonel. A bebê trovandome. E tá nevando muito. Mas não tá frio não, gente. Só parece. Só gravando um pouquinho de neve pra vocês. Se eu sei que aí no Brasil tá muito quente. Vocês devem estar com saudade. Espero que dê uma refrescada. Beijo!